Marcelo Rebelo de Sousa recebeu uma carta com uma bala e um pedido de um milhão de euros. Apesar da ameaça, o Presidente da República desvaloriza o caso. Uma carta anónima com uma bala no interior e um pedido de um milhão de euros. Caso o valor não fosse transferido para uma respectiva conta bancária, a ameaça era de que uma bala semelhante seria disparada contra o Presidente da República. Em declarações à CMTV, Marcelo Rebelo de Sousa desvalorizou o episódio e garantiu que recebia mais ameaças quando era comentador televisivo. Marcelo refere ainda que a ameaça foi enviada há algumas semanas, mas que não reforçou a segurança. Desde então, continua a fazer a sua vida normal e não há por isso razão para alarme ou preocupação. Apesar da desvalorização do chefe de Estado, os serviços de segurança enviaram a missiva à Polícia Judiciária, que está a investigar o caso.